Já estamos de volta conversando sobre quiropraxia. Como é feito o ajuste da lombar? Então, o ajuste da lombar, ele pode ser feito de diversas maneiras. Depende do tipo da correção que a gente quer fazer. Então, aqui no caso, o Guilherme vai deitar de barriga para baixo. Eu vou buscar alguns pontos para as pessoas entenderem. Então, a gente explicou na coluna lombar, na imagem, o que a gente poderia ver. Os segmentos que existem alinhados ou a curvatura. E a gente vai palpar, a gente vai fazer uma série de outros testes até chegar qual é o segmento exato que a gente quer corrigir. Então, vamos imaginar a seguinte, o que a gente chama de listagem. Então, essa pessoa, ela está deitada de barriga para baixo e a gente tem que imaginar que a coluna dela é como se fosse um trilho. Isso daqui faz diversos movimentos. E cada segmento desse, ele tem que estar funcionando adequadamente. Então, eu vou fazer um ajuste imaginando que a pessoa tem uma alteração numa vértebra que a gente chama de L4, a quarta vértebra lombar. Imaginando que essa vértebra, ela está girando para o lado esquerdo. Então, ela está nessa posição. Esse aqui seria o processo espinhoso. Ela gira para esse lado. O corpo vai para esse lado. Então, como nós corrigimos isso? Eu preciso trazer esse corpo vertebral de novo para cá. Então, como nós faríamos isso? Eu vou pedir para o Guilherme deitar de lado, de frente para mim aqui. A gente vai posicionar. Então, eu tenho que escapar aqui. Então, a pessoa deitada nessa posição, primeiro eu preciso encontrar o ponto que eu preciso corrigir. Então, por exemplo, eu sei que aqui estão as cristas ilíacas, os processos posteriores, na verdade, da articulação sacroilíaca. A espinha ilíaca posterior-superior. Um pouquinho mais para cima, aqui está L5 e um pouquinho mais para cima, aqui está L4. Então, lembra que a vértebra está nessa posição e eu quero fazer isso. Então, eu vou fazer um ajuste pelo processo espinhoso. Então, o meu contato é a parte hipotenar aqui. Eu vou travar isso daqui. Vou pedir só para ele inspirar, soltar para relaxar um pouquinho. E aí, eu vou dar um drop. É, a gente ouve um pleque. Perfeito. Deita de lado. Pode sentar, Guilherme. Então, o que acontece? Esse movimento é um movimento muito rápido, por favor. Esse movimento, Mônica, é um movimento muito rápido. Geralmente, ele acompanha de um estalido. E a partir disso, teoricamente, esse ponto está corrigido. Só que isso precisa ser feito com alguma frequência. Porque a pessoa volta a ter determinadas posturas que se ela não modificar, isso volta a ter problema. Sim, então, a pessoa geralmente tem um padrão. Ela está acostumada a deitar na mesma postura, sentada da mesma maneira. Então, a gente precisa corrigir isso. Então, o tratamento é feito através de sessões. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de hérnia de disco, se eu só fizer isso, ela vai melhorar? Isso é um estímulo que vai ajudar muito, mas existem outras coisas que a gente associa ao tratamento que vai melhorar. Mas em quanto tempo ela pode ficar bem? Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem uma crise de hérnia de disco e está com uma dor irradiada para a perna, formigamento, ou uma dor localizada. Essa pessoa, geralmente, a gente vai dar esse primeiro tratamento, a gente vai observar como ela vai passar, ela pode melhorar, ela pode se manter igual, o local pode mudar a característica da dor. Em cima disso, vai determinar. Mas vamos colocar que a maioria das pessoas fazem um tratamento em quatro semanas, por exemplo, dez aplicações. A gente tem, em dez aplicações, um sucesso aproximado de 80, 85% de casos que a gente consegue eliminar todos os sintomas. É muito. Sem medicamento ou cirurgia. Bom, nós estamos no finalzinho do programa. Gostaria que vocês convidassem as pessoas a conhecerem a Prime Praxis, que está de cara nova, não é verdade? Está de cara nova. As pessoas podem conhecer a nossa clínica na internet também, www.primepraxis.com.br, ou pelo Facebook. São alerta que o que a gente faz aqui, nós estudamos para isso. Estralar a coluna não significa que a pessoa é um quiropraxista. Claro. Você sabe colocar um botão quando cai da camisa, mas a pessoa não é um costureiro. Claro. Entende? Então, tem muito profissional na onda, estralando a coluna e dizendo que é quiropraxia. Muito obrigada, muito obrigada. Como sempre, muito esclarecedor e tenho certeza que ajuda muita gente. Obrigado.